Vários assuntos foram abordados pelo presidente Michel Temer em seu discurso na abertura de um seminário sobre infraestrutura e desenvolvimento no Brasil. Segundo Michel Temer, a expectativa é que a retomada da geração de empregos aconteça até o segundo semestre de 2017, assim como a volta do crescimento. O presidente também afirmou que o país pode recuperar o grau de investimento no horizonte próximo. Isso também está dando ao país, aqui fora, uma possibilidade de voltar ao seu grau de investimentos. O senhor sabe que há seis meses atrás o ponto negativo é de 534 pontos negativos, por isso que perdemos todo o grau de investimento. Agora baixou, vou dizer aqui aos senhores, baixou para, de 531 pontos, já caiu para 318 pontos. Quando chegarmos a 240 pontos, nós retomamos o nosso grau de investimento, já estou falando de seis meses. Michel Temer voltou a defender a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos. Segundo ele, a medida não vai tirar recursos da saúde nem da educação e é fundamental para a recuperação da economia. Para o presidente, com as medidas que vêm sendo tomadas, a confiança começa a retornar, o que já é percebido com a queda no risco país e também pelo aumento do valor de mercado de empresas brasileiras, públicas e privadas. Temer lembrou do programa de parcerias de investimentos do governo, que prevê uma série de concessões à iniciativa privada e disse que quer trabalhar junto com o setor privado para fazer o Brasil crescer. Nós sabemos que o poder público não pode fazer tudo sozinho. Ao dizermos, nós usamos a tese do diálogo para convencer. E convencer, etimologicamente, significa vencer com, vencer juntos. Então eu acho que nós podemos juntos vencermos esta crise que tomou conta do país. O ministro da Fazenda, que também falou no seminário, reforçou a defesa da PEC do teto dos gastos. Segundo ele, a causa central da crise econômica foi o crescimento insustentável dos gastos do governo. Henrique Meirelles disse que o poder público está enfrentando o problema e destacou os efeitos da aprovação da proposta. O governo deixará de ser o grande absorvedor de poupança da economia, como eu mencionei, e o viés inflacionário da política fiscal desaparece. Haverá redução estrutural da taxa de juros, a taxa de investimento e o crescimento potencial serão aumentados, a política monetária será mais eficaz. Com isso, nós podemos gerar mais crescimento, mais bem-estar e mais renda.